Fala galera do QTips, eu sou a Bianca Almeida e eu trouxe esse smartphone da Samsung que custa na faixa de R$2.300, o Galaxy A73. E tem muita gente querendo comprar ele porque ele é um smartphone bem completo nessa faixa de preço. E a gente vai comparar com o Xiaomi 13, que é um celular que eu imagino que vai vir custando muito mais, talvez o dobro do preço, na faixa de R$3.500 a R$4.000, eu imagino. Porque esse celular tá top demais, olha só, essa traseira é muito bonito mesmo e ele tem essa telinha com impressão de digital, na verdade, na tela. E o A73 também tem a mesma impressão de digital. Epa! É, funciona bem, só que eu acabei de ligar ele, daí dá uma demoradinha, porém ele funciona bem também. E ele tem uma tela de 6.7 polegadas, Super AMOLED, e a tela do Xiaomi 13 é de 6.36 polegadas e é uma tela OLED. A tela OLED e Super AMOLED tem a mesma economia de bateria, né, onde todos os pixels pretos são desligados. E eu vou mostrar pra você como o A73 pode ser uma boa opção pra 2023, porque ele consegue acompanhar o Xiaomi 13 em quase todos os quesitos. Em tela é praticamente a mesma coisa, porque as duas telas são de 120 Hz, então em fluidez você vai ter a mesma coisa nos dois. Em economia de bateria também, só que no A73 você tem uma telinha um pouquinho maior. Mas a maior diferença aí vai ser o processador, porque o Galaxy A73, ele tem um processador bom, né, um processador que roda tudo. Ele vem com Snapdragon 778G e ele vem com 6 de memória RAM, que é um processador bem potente. Só que o Xiaomi 13 vem simplesmente com Snapdragon 8G em 2, que é um dos melhores processadores que você pode encontrar aí em 2023. Então ele é um processador muito mais potente do que o Galaxy A73, só que se ele vem custando o dobro do preço, é claro que ele não vai ser uma das melhores opções em processador. Se bem que o A73, pra você ter ideia da potência do processador dele, ele bate cerca de 489 mil pontos, que é uma pontuação razoável, né? Uma pontuação que garante que vai rodar todos os jogos, mas aí os gráficos mais na qualidade gráfica baixa, né? E enquanto o Xiaomi 13 já bate cerca de 1 milhão 255 mil pontos, que é uma pontuação muito maior. Você vai jogar qualquer tipo de aplicativo ou jogo com gráficos topados de voaça. Então, em processador, o Xiaomi 13, óbvio que ele é muito melhor, até porque ele é muito mais caro do que o A73. Só que o A73 vai rodar tudo também, só vai dificultar aí a qualidade gráfica, talvez se você quisesse jogar na máxima. Você só ia conseguir com o Xiaomi 13 ou outras opções de smartphones também, não só o Xiaomi 13. Qualquer outro smartphone também, até na mesma faixa de preço do A73, o S20 FE, S21 FE, que estão na mesma faixa de preço dele, você consegue jogar com uma qualidade melhor. Então pesquisa bastante se você tem dúvida entre o smartphone que você vai comprar em 2023. Nas câmeras, eu acho que o Xiaomi 13 tá muito boa. A câmera padrão dele é de 54 megapixels com sensor da Sony. E do A73 é de 108 megapixels. A gente tem lente grande angular nos dois, do Xiaomi é de 13 megapixels e do Samsung é de 12 megapixels. A gente tem uma de modo retrato de 5 no Samsung e uma lente telephoto de 10 no Xiaomi. E mais uma no Samsung que é de 5 megapixels, que vai ser a lente macro. E a gente vai ter uma câmera de selfie de 32 megapixels no Xiaomi e 32 megapixels também no Samsung. Eu vou falar bem a verdade. Eu acho que o A73 consegue ser muito bom nas suas câmeras, talvez até mais que o Xiaomi 13. Mas deixe nos comentários qual câmera que você preferiu mais. O Xiaomi 13 tem 4.500 mAh de bateria, que é uma bateria muito boa que dura o dia inteiro. O A73 tem 5.000 mAh, que é umas horinhas a mais do que o Xiaomi 13. E é claro que IP68 a gente tem no Xiaomi 13 e a gente tem o IP67 que já é muito bom no A73. Que nessa faixa de preço, o smartphone com o IP67 é muito bom. E a gente tem áudio estéreo e NFC nos dois. Então falando sobre custo-benefício, o Xiaomi 13 tem que ser melhor mesmo porque ele é mais caro. Eu imagino, aclaro que se ele vim custando 3.000 reais pra você levar um processador muito melhor, aí sim ele vai compensar. Mas se ele vim na faixa de 4.000 e pouco, aí eu acho que compensa você pensar no A73 ou S20 FE, S21 FE, que vai ser smartphones mais baratos e tão bom quanto. Deixe nos comentários qual dos dois você prefere e qual deles você teria em 2023. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Eu vou deixar o link aí na descrição e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.